Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de Biologia e hoje convido vocês para conhecer um pouquinho mais de um moedor que é manso, baderneiro, 100% família e também muito curioso. Como eu sempre digo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o tempo que vai estar cada tópico do vídeo, o que você tiver mais interesse, você vai pra frente e assiste. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou ter mais imagens minhas e é como eu gostaria de fazer todos os vídeos. Né, Gilson? Olha lá, vai pra câmera. O gerbio ou esquilo da Mangólia, eles são roedores mamíferos. Isso mesmo, eles tomam o leitinho da mamãezinha ainda quando são bebês. Eles possuem pelos pelo corpo todo, até a cauda, exceto perto do calcanhar. Existem vários tipos de cores, tem preto, branco, bege e uma mistura deles. A sua sensibilidade auditiva para sons de baixa frequência é muito alta. Eles se movem nos quatro pés, mas quando não estão em movimento, passam a maior parte do tempo sentados nas patas traseiras. Eles possuem uma glândula muito interessante, chamada glândula Harderiana. Essa glândula, ela funciona quando o corpo tá muito quente, ela vai espelhar a excreção pelo nariz, ele mistura com a saliva e passa no corpinho para diminuir a temperatura. Dizem que funciona também como termorregulador e também como quimio-comunicação. A termorregulação funciona da seguinte maneira. Como a glândula de Harder, o material dela é cheio de lipídios, quando ele passa na pelinha dele, ele cria um isolamento mecânico, protegendo do frio e também da umidade. Agora você pensa, né? A gente sempre tem que dar um banhozinho seco nele, porque ele tá todo encebado. Agora vocês sabem o porquê, né? Os machos, além da glândula de Harder, também possuem a glândula ventral, que quando eles atingem a maturidade sexual, eles começam a marcar território em todo lugar com essa glândula. Aí, se você decide castrar ele assim, tanto a testosterona cai, quanto também a marcação de território. Por causa dessas glândulas, eles precisam de banhos de pó frequentemente, para tirar toda a sujeira e também o sebo. Apesar do curto período de domesticação dos gérbios, eles têm uma diferença muito grande com os silvestres. O domesticado, eles possuem um cérebro menor, eles também têm um intestino mais curto e possuem linhadas muito maiores comparado aos silvestres. Contudo, as necessidades básicas permanecem as mesmas, como atividade de escavação intensiva, contato social, roer e forragear. Seu comportamento, ele escreveria como agressivo com outros animais. O vídeo que eu selecionei, ele mostra bastante o ódio da Miriam Kay, quando o gato chega na sua gaiola. Parece um incrível Hulk em miniatura, porém, eles são dóceis com os humanos. Mesmo que, às vezes, eles dêem uma mordiscadinha no dedinho, para a gente poder soltar eles. Eles são ligados no 220. Se você conseguir tirar uma foto desse bichinho, já é algo muito extraordinário, porque eles vivem correndo de um lado para o outro. E por serem agitados, eles praticamente não dormem na natureza. Porque na natureza, enquanto uns vigiam, outros estão trabalhando, cuidando das crias, cavando túnel. E bota cavar túnel, viu? Eles são muito fortes, troncudos, comparado aos outros roedores, que são mais molinhos e macios. A primeira vez que eu tive contato com eles, eu demorei cerca de uma semana para poder me acostumar. Porque eu fiquei com medo que eles me mordessem, né? E também, eles são muito família. Eles vivem em grupos. Então, a felicidade deles é estar com os semelhantes. Perigo! Devo alertá-los que a cena a seguir é muito triste. Esse meu filho, ele veio falecer por uma fatalidade. E eu botei o Calvin Benson com o pai e o irmão, e essa cena foi de me cortar o coração. Eu já estava arrasada. E eu fiquei mais ainda. Chorei feito uma condenada. Eu só coloquei esse vídeo para vocês terem uma noção de como esses animais necessitam um do outro. Os gervos são originários da Asa Central. Eles habitam lugares semidesérticos e também em estepes da Mongólia e da Sibéria, onde tem verões muito quentes e invernos rigorosos. Sua dieta na natureza consiste em comer plantas, sementes e, ocasionalmente, insetos. Larvas também são consumidas como fonte de água e proteína. Eles acumulam muito alimento em suas tocas. Não é à toa que eles vivem enterrando potinho de comida, não é mesmo? Suas tocas são altamente ramificadas, podendo medir até 1,2 metros e, de diâmetro, elas possuem 4 centímetros. Para eles, as tocas são como casas. Eles podem armazenar comida, proteger os filhotes e também se protegerem de predadores e do clima. Os gervos vivem em grupos de famílias, mais ou menos de 2 a 17 indivíduos, contendo um par reprodutor, que são os alfas, e o resto, filhos de várias gerações. Como os gervos são roedores com incisivos e seus dentes estão em crescimento constante, deve-se dar coisas para eles roerem, como, por exemplo, feno, palha, tecidos, papel, papelão, galhos. Com adaptações para climas secos, os gervos consomem apenas de 4 a 10 ml de água por dia, excretando pequenas quantidades de urina. Os filhotes são desmamados assim que a próxima ninhada nasce, mas permanece com a família até a puberdade, cerca de 7 a 8 semanas de idade. Somente o par dominante se reproduzem, porque os adultos são reprimidos sexualmente pela presença de pais e irmãos, e além disso, eles participam também da escavação da toca. A imigração natural começa com o início da atividade reprodutiva, que é cerca de 12 a 14 semanas de idade. Os gervos foram criados e usados em laboratório em 1935, no Japão. Onde eles foram capturados foi a região de Amur, mas foi na década de 1960 que esses animais começaram a ganhar mais espaço, porque eles foram para os Estados Unidos e logo depois para a Europa, se espalhando pelo mundo inteiro. Sobre a alimentação, ela deve conter no máximo de proteína de 16 a 20% e de gordura 5%, porque ele pode desenvolver síndrome metabólica e também obesidade, que compromete muito o sistema imunológico do bichinho. A ração que eu mais recomendo vai ser da anotrópica, não tem jeito. Para roedor, lagomorf, etc. é melhor anotrópica. Hashtag anotrópica patrocina eu, pelo amor de Deus. Deixando os delírios de lado, aqui em casa eu faço uma mistura de sementes, que eu encontro no supermercado, como ração, gergelim, grande bico, macarrão orgânico, arroz integral, sucrilho sem açúcar e também aveia. No final, a misturinha fica mais ou menos assim. Foi realizado um estudo que, depois de 24 horas privado de comida, o macho alfa comete infanticídio. Mas lógico que bem longe da mulher, senão ele vai levar uns tapas. Já os machos mais novinhos, eles não cometem isso, porque normalmente sempre estão de olho nele. Pelas vias das dúvidas, sempre deixa alimento quando for fazer a reprodução. Ok? Segundo o estudo, o terrário ideal deve ter no mínimo meio metro para 2 a 5 indivíduos. A profundidade de substrato deve ser de 25 centímetros. Aqui geralmente se usa mais terrários de vidro, porque como já dito antes, são animais que adoram cavar. Então tem que ter uma boa profundidade, senão vai ficar catando substrato no chão toda hora, que nem eu. A temperatura ideal dos gerbios são de 20 a 24 graus. Já os juvenis conseguem aguentar de 19 até 24, e os mais adultos de 18 até 29 graus. Até 12 dias de idade, os pequeninos não conseguem fazer a termorregulação sozinhos. Eu já fui uma impostista de dois bebês órfãos de gerbio. Eu deixava várias coisas quentinhas, mas ainda não sabia desse detalhe crucial. Fica a dica para você caso a mamãe morra. Compre uma bolsa térmica. Substrato, eu não vou impedir ninguém de usar em XYZ, mas posso falar que é feno, ele pode causar fungos. Aquela areia de gato, eu já vi gente falando que deixou água lá, aí o gerbio ficou brincando, em lamaçou, morreu todo esfixiado, porque ficou cheio de areia em cima dele. Aí temos também a serragem, temos lignocel, temos jornal e também o granulado. E todos eles são tóxicos, tá? Então, liberados, temos a celulose, que tem a marca PPWC e a xilapete. E também temos aquele carry fresh. O que eu uso aqui é os rolinhos de papel higiênico, que você vai tacando lá até eles roerem tudo e formar um substrato. Aqui eu saio pedindo para todo mundo da família. E vou dando pela semana. Não adianta fugir. Todas as opções, a maioria citadas, levantam pó. E vai muito do animal se ele vai ter alergia ou não. Eu tive 7 gerbios até hoje. Todos eles nunca tiveram reação nenhuma a nenhum substrato. Com exceção da mini Miriam. Ela é alérgica e vira e mexe, ela fica toda ensanguentada. O olho dela fica sem pelo. E eu tenho que ficar dando antibiótico durante mais ou menos 12 dias para ela poder melhorar. Assim como tem pessoas alérgicas com todos os itens da vida, os animais também podem ser mais sensíveis que os outros. A limpeza eu faço a cada 30 dias em média. Eu pego o substrato, vejo as partes que estão cheirando mais, descarto. O resto eu vou peneirando para dar uma limpadinha nos cocôzinhos e descartar mais um pouquinho do substrato. E reutilizo o que resta. Tente sempre preservar os ninhos deles, porque eles se estressam bastante quando não os encontram. E falando em limpeza, não sei se é particular deles aqui, mas tem vários compartimentos na gaiola. Então eles escolhem o lugar X para ir no banheiro. Então aquele lugar sempre vai estar podre, ferdido a carniça. A cada dois dias eu limpo, para não ficar tão fedido, né? Mas como eles são animais de deserto, eles urinam muito pouco. Eles gostam de manter o substrato em um único lugar da gaiola. Por mais que eu divida, depois de algumas horas está tudo do jeito deles. Só para vocês também saberem, os gerbios também podem desmaiar do nada. A minha, quando o meu namorado comprou para mim, ela desmaiou na minha mão. O meu namorado, meu namorado, você não quer mais compreste para você, tá vendo? É isso que acontece. É isso que acontece. Enfim, ela ressuscitou depois e ficou tudo certo. Mas só para vocês saberem que eles também desmaiam, tá? Para a introdução de um novo gerbio, você precisa de muita calma, porque eles são animais extremamente territorialistas. Para a introdução, a melhor coisa é você colocar eles em um ambiente neutro ou também, quando eles estiverem presos em gaiolas, deixar junto para eles ficarem se sentindo o cheiro. A minha introdução demorou cerca de um mês, mas pode demorar de alguns dias até meses. Então, você tem que dar uma insistida para poder acontecer um ralo e rola ou talvez uma amizade, né? A introdução funciona melhor com juvenis, recém-desmamados. Cerca de 5 a 6 semanas antes de se tornarem adultos. Foi o que aconteceu com os filhos do Krebs. Ele aceitou de primeiros filhotinhos. O famoso nariz vermelho, ele pode ser causado por redução de higiene, excesso de líquido da glândula rarderiana, causada por, isso mesmo, alergia e também pelo estrafilococcus. Na verificação regular da saúde, deve incluir verificar os dentes, os pelos e também as glândulas. A perca de pelo na cauda significa que ele está passando por um estresse que está durando muito tempo. Esse fator pode ser tanto social quanto também físico. Bom, eu fico por aqui com a Miriam Kay. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixe um joinha. Ficou alguma dúvida? Comenta, perguntando o que eu vou responder, tá? A gente fica por aqui e fala tchau, tchau, né, Miriam? Tchau, tchau, tchau.